Deus, meu Deus Não vou poder correr Fugindo daqui Nem me esconder Ou parar de ceder O pelotão já vai indo adiante De longe eu ouço uma voz me dizendo Avante Olho para o céu O dia está muito quente Eu estou cansado E todos passam em minha frente A minha farda Um soldado E um soldado Ele tem que lutar Minhas feridas Elas diminuem as minhas marchas As vezes passa Um companheiro em mim Sou um soldado Um soldado E um soldado Ele tem que lutar Ah, 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 ah Os tempos passam E a maior guerra vem vindo Me recorde Mas tenho que lutar Mas tenho que prosseguir Sou um soldado E um soldado Ele tem que lutar Ele tem que lutar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah Obrigado.